O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, está reunido com procuradores-gerais para discutir o combate à corrupção. Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Carolina Becker, que tem os detalhes. Boa noite, Zé Luiz, é isso mesmo. Essa reunião começou por volta das 18h40 e dura até agora. Participam o presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, Lauro Machado Nogueira, procuradores-gerais de cerca de 15 estados, o vice-procurador-geral militar e a vice-procuradora-geral do trabalho. O ministro Alexandre de Moraes deve propor a criação de um núcleo permanente de combate à corrupção do Ministério Público. A ideia é analisar propostas legislativas e procedimentos de combate à corrupção. Zé? Agora, Carolina, teve também nomeações. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes deu posse a secretários hoje no Ministério, né? Foi, foi isso mesmo. Olha, tomaram posse o secretário-executivo José Levi Melo do Amaral Júnior, o secretário-nacional de Justiça e Cidadania Gustavo José de Castro Sampaio e o chefe de gabinete Clésio José da Fonseca, além do secretário-nacional do consumidor Armando Luiz Rovai. O ministro Alexandre de Moraes agradeceu a nova equipe e disse que a meta agora é mostrar que é possível aplicar a justiça e respeitar todos os direitos fundamentais. José Luiz. Obrigado, Carolina, pela sua participação ao vivo.